Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na show, na show, na show, na show Ela toma na show, na show, na show, na show Ela toma na show, na show, na show Tem água, porça? Ixi, só água, porça Garganta seca Pode ir? Vai começar, vem! Essa menina, ela é toda Essa menina é mamupa Essa menina, ela é toda Essa menina é mamupa Essa mina, ela é torta Essa mina, é maluca Essa mina, ela é torta Essa mina, é maluca Essa cabeça, entra numa boca É piroca na gola do pumba Na hora da treta, ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é rapaziada e olha só o teu bebê Uma nua, é verdade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela toma na frente Ela toma nas costas Ela toma na xoa Ela toma na xoa Ela toma no cu Toma na frente Ela toma nas costas Ela toma na xoa Ela toma no cu Toma na frente Ela toma nas costas Ela toma na xoa Ela toma no cu Tem água, porra Ixi, só água, porra Gargão tá seca Pode ir Vai começar, véi Essa mina, ela é torta Essa mina, ela é torta Essa mina, ela é torta Essa mina é maluca, essa mina, ela é doida Essa mina é maluca, é cabeça, entra numa boca É piroca na corotopumba Na hora da treta, ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é profissional